E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, dando mais uma notícia urgente. O título do vídeo foi bastante chamativo. Estava aqui no site do DCS World, peraí, só vendo fora aqui, parece que o Matt Egner já começou a postar os vídeos dele de apresentação de alguns produtos do DCS. Se você vier aqui no fórum, DCS AH-64D, vamos carregar aqui, nesse post aqui de mini atualizações, onde o pessoal do DCS está postando o material do helicóptero, aqui tem aquele teaser, né? E aqui tem um vídeo do Matt Egner fazendo algumas informações sobre aquele monóculo que a gente coloca no capacete para visualizar a posição, quando você aponta a cabeça para o lado, o canhão vai junto. Vamos dar um player no vídeo aqui, só que eu vou carregar lá no YouTube, porque eu também quero colocar uma legenda para vocês, por isso acompanha aí. Vamos dar uma olhada aqui, peraí, só colocar a resolução máxima aqui. Peraí, vamos dar um player aqui. Opa, tá com legenda. Peraí, vou aproveitar e colocar a legenda em português aqui. O vídeo é curtir, mas qualquer ajuda já é bem-vinda, né? Peraí, peraí. Traduzir automaticamente, P, 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 cadê você? Já foi, já foi, já foi. S, opa, português. Beleza, vamos voltar lá. É um vídeo curtinho, mas ajuda. Vai aí. E aí, pessoal. Wags aqui, Egal Dynamics, e bem-vindo para o sneak peek do IHADS para o DCS-A-64T. O IHADS, com integrado a helmet e designação sighting system, inclui um monocole que se senta sobre o lado direito do piloto e co-piloto, Gunner. Há quatro modos do IHADS. Cruise, Transition, Hover, Pop-Up. Each with associated flight, navigation, weapon, sensor, and target information that follows the crew members of Line of Sight. The modernized pilot night vision system, N-PenVis, can also be projected to the monocle for thermal night vision along the pilots of Line of Sight. É isso aí, hein? Hey, everyone. Wags here for... Peraí, peraí. Tira a legenda. Vamos passar mais uma vez. Lá vai. Hey, everyone. Wags here from Eagle Dynamics. And welcome to the sneak peek of the IHADS for the DCS-A-64T. The IHADS, with the integrated helmet and designation sighting system, includes a monocole that sits over the right eye of the pilot and the co-pilot, Gunner. There are four modes of the IHADS. Cruise, Transition, Hover, Pop-Up. Each with associated flight, navigation, weapon, sensor, and target information that follows the crew members of Line of Sight. The modernized pilot night vision system, N-PenVis, can also be projected to the monocle for thermal night vision along the pilots of Line of Sight. É isso aí. Agora eu quero ver neguinho voar com esse trem na cara. Ai, ai, ai. Isso é o pessoal do DCS-V. Vocês viram que a coisa lá? Você viu? Dá pra ter uma noção da visualização que você vai ter dentro da gabina do piloto. A informação que ele falou lá no vídeo é sobre esse aqui, ó. Pelo vídeo aí, dá pra você ter uma noção da sua visualização dentro da gabina, né? O trem vai ser chique, filho. Pra quem lembra do Landau... Pera aí, só tirar o som aqui. Pra quem lembra do Landau, aquele... Não era um simulador, né? Era um joguinho bem antigo, algumas décadas atrás. Era um joguinho até bom, filho. Em relação a isso aqui, vai ser uma dobra espacial, né? Em relação a um homem das cavernas, né? Nossa senhora, ó aqui, ó. A sensação que você vai ter pra voar dentro dele. Uhul! Haha! A máquina tá chegando, pessoal. Tá chegando, ó aqui, ó. É lógico que isso aqui você pode desabilitar, né? É. Ó, que você tiver de boa, você tira esse trem da cara, ó. Vai ser foda, filho. Vai ser foda. Vamos dar mais um aqui. Vai ser bom demais. A sua sensação que você vai ter com esse trem na cara. Essa aqui é a posição do piloto, né? O Matt Egnac, né? É bobo, né? Fui pra trás e falou, não, vou fazer um videozinho de 50 segundos. Deu 40 e pouco. Um video de 40 segundos só mostrando, assim, ó. Pincelado. Só pro pessoal ficar babando. Hehe. É. DCS World, H64, modelo D. Vai ser o show, pessoal. É aquele negócio. Aguardar, né? Disseram que vão lançar esse ano. Pela velocidade dos vídeos, espero que seja no máximo no mês que vem. É isso aí, pessoal. DCS World, H64D. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. Não esquece de assinar o canal e, principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Valeu. Fui. E aí Obrigado.